Fala meu amigo, fala minha amiga, você que ainda não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito, compartilha esse vídeo, deixa o like, fortaleça nosso canal apertando a notificação. O canal TNT está com um propósito para o ano de 2020, construir um mini estúdio. Dependemos apenas que você nos apoie, vai estar o nome da conta aí embaixo, vai estar o nome da vaquinha, para que você possa contribuir. Queremos alcançar um objetivo de 5 mil reais e dependemos de você, para que a gente possa trazer mais vídeos com qualidade e melhor som. Peço a você que nos ajude e fortaleça o canal, se inscrevendo e trazendo a sua contribuição para o canal TNT. Desde já agradeço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.